Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor presidente, o que me traz aqui, mais uma vez, por incrível que pareça, deputado Zito Rolim, mais uma vez, é para falar da BR-135, da 316, e as estradas federais do estado do Maranhão. Eu, às vezes, eu quero pedir desculpas aos colegas deputados, aos internautas, telespectadores da TV Assembleia, pela palhaçada que está acontecendo no nosso estado. Eu fico aqui chateado, deputado Zito Rolim, porque estão tratando o povo do Maranhão com uma falta de respeito que não tem proporção, através do governo federal, através do DENIT. Agora mesmo, esse final de semana, estava me deslocando da cidade, tanto de São Luís para Pedreiras, nesse evento junino que eu tive em Trisdela do Vale, como agora, de Trisdela do Vale, para São Luís, na segunda-feira. E eu me deparei, deputado Zito Rolim, com o serviço do DENIT, lá no trecho de Alta Alegre, a São Mateus. Eu simplesmente fiquei pasmo, fiquei tentando compreender, entender, arrumando alguma justificativa dentro da minha cabeça, para avaliar aquele tipo de serviço que eles estavam fazendo naquele trecho de Alta Alegre, a São Mateus. Um amparato muito grande, de caçambas, tinham lá a escavadeira, carregadeira. E, quando eu olhei a pista interditada, com vários funcionários, cones, todo mundo bem fardado, bem vestido, eu até fiquei feliz, sabe, Zito? Porque eu achei disso. Agora começou o serviço da BR-135. Agora, deputado, deputado Helena do Alegre, quando eu olhei o material que eles estavam colocando nessa buraqueira, eu mesmo não entendi, nem conheço aquele tipo de material. Eu tentei entender, se fosse agora, como a tecnologia está muito grande, se fosse aquela massa asfáltica, que ela é seca, e os carros vão passando e ela compacta. Mas não, estavam colocando lá resto de asfalto que foi triturado de outras rodovias, estavam colocando pissarras para tapar o buraco daquele trecho, gastando o dinheiro do povo para passar sebo na venta de jumento. Essa é a palavra certa. Então, eu venho aqui, onde, desde o início dessa legislatura, e vim aqui, deputado Helena, e sempre disse que não irei parar de falar enquanto o DENIT não começar a respeitar o povo do Maranhão. Porque é uma falta de respeito. É uma falta... Depois você me conceda uma parte para a gentileza. Com certeza, deputado Hélito. É uma falta de compromisso. É uma irresponsabilidade o que esse órgão está fazendo com o povo maranhense. Deputado Hélito, são duas horas e meia de viagem de Miranda a Alta Alegre. Vossas Excelências, que pegam essa rodovia, a BR-135, você consegue rodar, deputado Hélito Olímpico, a 20 quilômetros, a 30 quilômetros esse trecho. Um trecho de rodagem de 80 a 100 quilômetros permitido. E nós temos que chamar o DENIT para cá. O superintendente já inventou uma desculpa que nunca houve isso. Que tinha que mandar, pedir autorização para o DENIT nacional, para o Ministério dos Transportes, inventou bem um monte de desculpa. Eu quero entender por que ele está evitando vir para esta casa. explicar. Olha, a estrada não foi feita. Não foi por causa de mim, do DENIT e do Maranhão, não. É por causa disso. Que em outro tempo, em outros tempos, nós lutamos com os deputados federais e conseguimos recursos. Aqui começou na Assembleia Legislativa. E os deputados, por emenda de bancada, colocaram um aditivo para a duplicação da BR-135. Mas, isso está me chamando muita atenção, deputado Zito, deputado Helena, deputado Hélito, presidente Glauber. Porque fazer um serviço desse, nojento, asqueroso, enganando a consciência do povo, isso não existe, deputado Hélito Cuso. Deputado, com a parte. Está vindo a ser uma pauta, desde o início do nosso mandato, 2015, com a ação DENIT e também com a ação CINFRA. O pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Assim como reclamamos do DENIT, temos que também buscar também as soluções para os valores estaduais. naquela área de atuação de vossa excelência, que eu conheço muito bem também, fui muito bem recebido já na sua cidade, muitas vezes, muito antes de ser deputado, dada a aproximação que nós temos familiar, que eu tenho com o seu pai, com a dona Adelaide, sua mãe, muito antes de ser deputado. Então, não só na cidade de Pedreira, mas na cidade circunvizinhas, e também em outras áreas, saindo de Chapadinha, saindo de Caxias, de várias áreas no estado do Maranhão e não tão distante, na região metropolitana também, na MA204, hoje mesmo vou publicar algumas fotos e imagens da MA204. E que nós tenhamos essa mesma altivez, tanto para o DENIT, que já trouxemos o DENIT aqui uma vez, para trazer novamente o DENIT e trazer também na CINFRA. Nós possamos tratar das rodovias federais, e rodovias estaduais, para que possamos dar satisfação para a população do nosso estado, das rodovias. Nós que percorremos o estado do Maranhão de carro, diferente do governador que percorre de avião, de helicóptero, não sabe o que é rodovia esburacada, não sabe o que é estrada esburacada, diferente de V. Exª, diferente do deputado Hélito, nós conhecemos essa triste realidade e nós possamos trazer para esta casa DENIT, CINFRA, e tratar com muita responsabilidade, com muita seriedade, e não só a cobrança, mas a efetivação de melhorias nas estradas do estado do Maranhão. Deputado Hélito, muito obrigado pela parte de V. Exª, mas eu até discordo um pouco da opinião de V. Exª. que, quantas vezes eu vim aqui agradecer o governador Flávio Dino, agradecer o secretário Cleito Noleto. A MA que liga Independência a Pedreiras foi feito tapa-buraco. A MA que liga Pedreiras a Joselândia foi feito tapa-buraco. A MA que liga São Raimundo do Acabezerro à Barra do Corda foi concluído e entregue zero quilômetro. A MA que liga Cariri a Esperantinópolis foi entregue. A MA agora, deputado Zito, está sendo reformada de Coruatá à Vagem Grande. Sr. Presidente, para concluir, a MA que liga a BR até Cedral na região da Baixada foi feito tapa-buraco. Ou seja, deputado Hélito do Cusso, não confunda MA com BR. V. Exª disse que aquela estrada ali do lado de Chapadinha ali é uma BR, não é uma MA. Então, diferente do DENIT, não existe nenhuma frente de serviço no estado do Maranhão. E a frente que está sendo lá não é asfalto, não. É uma borra que estão botando em Pissarra. E aqui no estado do Maranhão tem 42 frentes de serviço sendo trabalhadas, só que o estado é grande, não se faz de uma hora para outra. Mas desde o período chuvoso, as estradas nunca pararam. Quero aqui até parabenizar o empresário da empresa, o Eduardo DP, que sempre fez os asfaltamentos lá na nossa região. Então, deputado Zito, a gente não pode confundir federal com estadual. Eu estou cobrando uma coisa que é realidade. Estou justificando nas estradas que eu ando, que eu conheço, tenho informação que foram reformadas, como eu citei. V. Exª também tem que trazer as estradas que realmente estão precisando de serviço. e lá na CINFRA, que eu tenho certeza que já está no plano de serviço para ser efetuado as devidas reparações. Deputado Zito Rolim. Deputado Vinícius, é uma pena que o DENIT esteja subestimando a população maranhense, que são os que mais utilizam dessa BR. Na verdade, eles estão fazendo, ou seja, copiando o que faziam aquelas crianças ali no Ceará, no Piauí, que apesar das estradas serem conservadas, muito mais bem conservadas, mas quando surgia algum buraco, aquele pessoal como uma fonte de renda ficava colocando pá de pissarra naquele buraco. Boa observação, deputado. Boa observação. E aí o DENIT copiou, querendo enganar o povo do Maranhão. Na verdade, eles não estão cumprindo com aquilo que é de uma empresa séria, tratar o povo com dignidade. Com relação às EMAs, a gente aqui quer fazer uma defesa do governador Flávio Dino, porque, na verdade, ele está cuidando das EMAs. A EMA Coruatá, a Vagem Grande, já foi iniciada o tapa-buraco. A EMA do quilombo 17 ao Triângulo nunca parou. É uma construção nova, mas mesmo no inverno nunca paralisou. a empresa do Eduardo, continua fazendo esse trabalho lá. Então, significa dizer que a parte do governo do Estado está sendo feita. Agora, o DENIT, na verdade, está deixando de cumprir com o seu papel. Portanto, a gente tem que repudiar essa forma como eles estão agindo com os maranhenses e que a gente possa tomar providência o mais rapidamente possível. Até porque, não é de hoje que se cobra esse compromisso do DENIT e eles estão fazendo vista grossa enrolando os maranhenses. Obrigado. Muito obrigado, deputado Zito Rolim. Quero que incorpore o seu discurso, suas falas no nosso discurso. Para a Vossa Excelência, observar, eu rodo nessas estradas todo final de semana. Eu sou aqui a prova viva de trazer todo o raio-x dessa estrada da BR-135, da BR-316, aqui, semanalmente, fazer uma prestação de conta do que acontece no DENIT. Na recuperação dessas estradas. E Vossa Excelência fez uma grande observação deputado Zito Rolim. Realmente, eu não tinha parado para tentar, que parece que o DENIT está fazendo igual, essas crianças faziam em estradas de outros estados para fazer como fonte de renda. Pegava ali a pissarra com a pazinha, um carro de mão e jogava dentro do buraco para esperar um motorista passar e dar uma gorjetinha para eles. Simplesmente, parece que o DENIT está fazendo da mesma forma. Haja vista que ele está gastando dinheiro público. E é isso que nós temos que trazer o DENIT para cá. Para realmente, e ele justificar, falar, esse trabalho de tapa-buraco está custando quanto para os cofres públicos? Será, se com esse recurso já não dava para trabalhar, por mais que o trecho fosse menor de recuperação, se não daria para fazer já um serviço que prestasse, um serviço de vergonha, um serviço digno do povo maranhense, não esse engordo que o DENIT está fazendo em todo o estado do Maranhão, tentando enganar a consciência do povo? Hoje, daqui para Pedreiras, Trizela do Vale, são seis horas de viagem. Uma estrada que você percorria um trecho em duas horas e meia, deputado Zitor Rolim, deputado Hélito do curso. A estrada do presidente Glóber Coutrin, que foi entregue no ano passado de Bacabau a Santa Inês, uma estrada que foi entregue não foi um tapa-buraco, foi toda reformada, hoje está igual uma peneira cheia de buraco. Cadê a qualidade do serviço do DENIT? Pois, senhor presidente, muito obrigado pela tolerância. É isso, eu vou entrar aqui com a moção de repúdio contra o DENIT, quero aqui que todos possam assinar contra o gestor do DENIT que se recusou de vir nesta casa, mostra a sua falta de compromisso, a sua irresponsabilidade e a sua ingerência dentro do órgão do DENIT pelo que vem ocasionando em todo o estado do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente.